Jota Ferreira, a grife do jornalismo nordestino. Conheci bem jovem, ainda morava em Afogados da Engazeira, já ouvia falar em Jota Ferreira. Olha Jota, você entrou para um caminho agora, como disse Hugo Esteves, do futuro. E o futuro, do futuro atual. Olha Jota, quando eu comecei aqui a fazer blog em Pernambuco e no Nordeste, há 13 anos atrás, sou pioneiro em blog no Nordeste, me disseram que eu tinha endoidecido, que eu já era um pouco doido e tinha acabado de pirar. E veja hoje, Jota, com satisfação, no imenso estado de Pernambuco, em cada cidade que você chega, tem 5, 6 blogueiros. E você, Jota, chega para somar. Não vai ser blogueiro, vai ser mais avançado ainda. Vai ser apresentador, âncora de TV na web. Olha que charme. Você, com o seu charme, com a sua dinâmica, com a sua personalidade na TV e no rádio, vai emprestar isso para o mundo inteiro. Não é só Pernambuco que vai te ver, Jota. Vai ser o mundo inteiro que vai estar ligado em Jota Ferreira. E eu vou ter o prazer de estar com você, Jota, no seu programa, comentando política nacional, regional e local. E nessa parceria com Marcelo Cavalheira, eu vou muito mais. Vou ser seu guru e aprendiz para também fazer um programa político neste canal. Boa sorte, sucesso e um grande abraço, Jota. Boa sorte, sucesso e um grande abraço, Jota.